Me Disseram Mil Loucuras de Amor Só não sabe te arrancar da minha vida Eu também pensei que não te amava mais Mas por dentro a saudade me matava Pouco a pouco estou morrendo De vontade de te amar Solidão me ver molendo Não dá mais pra segurar Te amo demais, nada importa Não dá pra querer me enganar Eu quero ter você de volta Sentir tanto a sua falta E hoje eu vim te procurar A tristeza deita e amanhece aqui Tomou conta do vazio em nossa cama Ela mora aqui comigo Ocupando seu lugar Afaltando seu abrigo Seu carinho pra sonhar Te amo demais, nada importa Te amo demais, nada importa Não dá pra querer me enganar Eu quero ter você de volta Sentir tanto a sua falta E hoje eu vim te procurar E hoje eu vim te procurar E hoje eu vim te procurar Eu vou ter você de volta Eu vou ter você de volta